Boa noite aí pessoal, estou aqui retornando com mais uma videoaula, dessa vez a gente vai estar abordando um pouco sobre alguns exercícios comentados referente a periférios de entrada e saída, que a gente vê nunca em concurso público e para a utilização do dia a dia também, o que são periférios de entrada, o que são periférios de saída, como eu posso resolver uma questão dessa em um concurso público, certo? Então vamos lá, a gente vai começar aqui, como é que vai funcionar e como é que vem funcionando nas minhas videoaulas, eu vou colocar aqui o enunciado, vai ter as alternativas, nós vamos comentar um pouco sobre as alternativas, tá bom? Então a primeira dizia assim, o computador é uma máquina capaz de realizar rapidamente o processamento de grande quantidade de dados, esse processamento consiste em operações lógicas e aritméticas sobre dados, além dessa função, existe a função de entrada de dados e saída de dados, cujos principais dispositivos são respectivamente, então a gente vai encontrar uma palavrinha que já vem comentando nas outras aulas, né? O nome respectivamente corresponde, por exemplo, se aqui primeiro ele falou entrada de dados e saída, então primeiro eu tenho que encontrar uma entrada de dados e depois eu tenho que encontrar a saída, tá certo? E vamos nos atentar para outra palavrinha nesse mesmo enunciado, que é a palavra principais, certo? Quer dizer assim, ó, alternativa A, monitor, imagina nas aulas anteriores que monitor é saída, então como se trata de respectivamente, monitor não é, certo? A letra A não é. Letra B, mouse e teclado, mouse é de entrada e teclado também, né? Então também cancela essa. Letra C, mouse, entrada, caixa de som, saída, opa, contamos a correta, né? Só que ele vem falando de principais dispositivos, e por exemplo, a caixa de som é o principal dispositivo, certo? Vamos ver aqui a letra D, ó, teclado e monitor, ó, teclado e entrada, monitor e saída também, só que teclado e monitor são os principais, e não mouse e caixa de som, né? E eu tenho também ali, ó, letra E, teclado e microfone, teclado de entrada, microfone de entrada, então a resposta correta aqui, ó, letra D, correta? Vamos para a segunda. Olha lá, ó, em relação ao hardware, parte física, são componentes ou dispositivos somente de entrada, utilizados para apontar um comando na tela, que a gente usa para poder apontar um comando na tela? Letra A, trackball e monitor, não, monitor já é a saída, né? Plotter e impressora, não, os dois são de saída. Modem e trackball, modem, entrada e saída, trackball, trackball, pessoal, é aquele mouse que tem tipo uma bolinha embaixo, tá? Letra D, mouse e trackball, correta? Resposta correta, letra D. O dispositivo de entrada, em forma de pequena superfície sensível ao toque, utilizado para mover o cursor na tela, emitir comandos e selecionar ícones em menu e denomina-se, é aquele que a gente passa o dedo em cima, né? Que é utilizado mais no notebook. Letra A, mouse? Não. Trackball? Também não, que é aquele mouse de bolinha, né? Trackpoint? Também não. Talkscreen, que é aquele na tela, certo? Também não. Letra A, Toastpad, que é a resposta correta. Toastpad é aquele, a superfície em que a gente passa o dedo e ele aponta um local na tela. Próxima pergunta. Os computadores são máquinas capazes de realizar vários cálculos automaticamente, além de possuir dispositivos de armazenamento e de entrada e saída. A primeira geração dos computadores é marcada pela utilização de, nós vimos, que existe uma história da informática e que vai de 1946 a 1960, que é dividida em quatro gerações. A primeira geração é marcada por um componente que é criado para substituir as válvulas termo-inônicas, né? Então, vamos lá. Letra A, transistor. Letra B, circuitos integrados. Não, circuitos integrados. É, por exemplo, transistor faz parte de um integrado, não é. Válvula. Não, a válvula foi substituída. De processadores? Não, porque o processador é um circuito integrado. Então, resposta correta, letra A, transistor. Que é um pecinho, né? Que ela substituiu as válvulas termo-inônicas. Os equipamentos periféricos de computadores não incluem, entende que não incluem como periférico de computador. Letra A, mouse. Mouse é um periférico. Letra B, impressora. Periférico. Letra C, monitor. Periférico. Letra D, scanner. Letra E, disquete. Não, disquete, ele é uma parte, né? Ele é uma parte imobívida, o que chama, né? Então, resposta correta, letra E. Próximo. As caixões de um computador são periféricos de saída. Pois as informações saem da CPU, né? Para o usuário de CPU, a forma errada. A gente sabe disso, mas aqui está pegando questões específicas de concurso. Assim como acontece com a impressora. Mas o scanner, ele é considerado o scanner. Faz o quê? Entra a informação, ou sai a informação? A gente já viu que é a saída, né? Então, aqui, ó. Letra A, parte seguinte da CPU, forçador. B, periférico de entrada. Periférico misto, entrada e saída. Ou periférico de saída. Então, a gente sabe que o scanner é periférico de entrada de dados. A gente coloca a foto e a escaneia para dentro do gabinete. Então, a letra B é correta. Próximo. Periférico que pode ser caracterizado como dispositivo exclusivamente de entrada de dados, ele é exclusivo, é só para entrada de dados. Certo? Monitor de vídeo? Não, monitor de saída. Mouse? Entrada. Impressora? Saída. Caixa de som? Saída. Então, letra B é a resposta correta. Próximo. O microcompanhador pode ser dividido genericamente em três partes. Entrada, processamento e saída. Assinale abaixo a opção em que todos os componentes são considerados dispositivos de saída. O que é que tudo é saída? Vamos lá. Letra A. Mouse? Entrada. Já descarto. Não manda nenhum resto. Letra B. Teclado? Entrada. Nem nenhum resto. Letra C. Fone de ouvido? Saída. Infessora? Saída. Monitor de vídeo? Saída. Plote? Saída. Então, a resposta correta é D.C. Próxima questão. Os dispositivos de entrada e saída, ou chamados também de input ou output, que vocês podem encontrar esse termo, são também denominados periféricos. Eles permitem a comunicação do computador com o exterior, possibilitando a entrada ou a saída de dados. E podem ser classificados de três formas distintas. Dispositivo de entrada, dispositivo de saída e dispositivo misto, que é, no caso, entrada e saída. Dos itens abaixo, quais são os dispositivos, tanto de entrada como de saída de informação, que é um misto, no caso? Aí, eu tenho aqui as lacunas, como vocês podem ver aqui, e eu tenho só que marcar o alternativo correto. O que é de entrada e saída? Por exemplo, primeiro, gravador de CD e DVD, ele é entrada e saída? É, tanto grava como sai. Teclado, só entrada. Plata de rede, entrada e saída. Mouse, entrada. Cane, entrada. Monitor de vídeo, saída. Disco rígido, entrada e saída, porque eu posso gravar e posso apagar. Então, respostas corretas. Um, três e sete. Letra E é alternativa correta. Próxima. Aí, ó. Em informática, o processamento de dados pode ser visualizado de acordo com o diagrama de boxe da figura filha. Aí, ó, tem um diagrama no link, né? E é como funciona todo o processamento. Entra dados, processa a informação e sai a informação. Entre os componentes de rádio utilizados em uma configuração do microcomputador e do notebook, existem dispositivos que funcionam exclusivamente na entrada, empregados na obtenção de dados, a serem processados pela CPU. Dois exemplos desse tipo são, quer dizer, é exclusivo de entrada, tá? Então, tem a plota de mouse, plota de impressora, só saída. B, mouse e pendrive? Não, mouse é entrada, pendrive é entrada e saída. Pendrive, scanner, pendrive é entrada e saída. Scanner e teclado? Sim, eles são exclusivos de entrada. Ó, letra D. Scanner, escaneia para dentro do PC, teclado, digita para dentro do PC. Próximo. O computador possui periféricos de entrada e saída. Para que possamos interagir com ele e ele conosco? Sabendo disso, assinale a alternativa que contenha somente periféricos de entrada de informação. Entrada. Então, eu tenho mouse, entrada, scanner, entrada, teclado, entrada. Resposta correta, letra A. Então, nem o que pensar nisso aqui não. A gente conhecendo dispositivos, prestando atenção nas aulas anteriores que eu já passei, aí dá a alternativa correta. Ó, na informática, qualquer dispositivo que emite informação para um computador é chamado periféricos de entrada. Então, considerados periféricos de entrada, os itens de x corretamente não alternativos, somente a entrada. Letra A, teclado, mouse, scanner. Sim. Aqui é uma outra alternativa de um outro concurso. Então, eu tinha só alternativa de concurso para a gente poder debater. Outra, ó. Um usuário adquiriu um computador e deseja escalar um dispositivo que sirva tanto para entrada de dados como saída de dados. Um dispositivo que atende a esses requisitos é o... Letra A, impressora multifuncional, multifuncional contra enter, comum que sai, porque ela imprime e escaneia. Leitor de código de barra? Não, leitor só faz a leitura e envia. Monitor comum? Só sai. Mouth óculos? Só entra. Teclado Wi-Fi? Só entra. Então, resposta correta, impressora multifuncional. Próximo. Sobre os periféricos de entrada e saída, os itens de x abaixo, ó. A mesa digitalizadora é um equipamento que permite desenhar usando uma caneta. Esse tipo de dispositivo é somente de entrada? Sim. Essa é uma mesa. A gente escreve e ela envia dados para o meu PC. Dois. O driver é um dispositivo para manipulação de discos removíveis? Esse dispositivo é de entrada e saída da driver? Não. Certo? Ele, o driver, na verdade, ele... Quando eu falo de driver com R, ele é lógico. Ele não é uma peça que a gente tem que estar. Olha o R no final. Três. O modem é um equipamento que permite modular, ou seja, converter informações de sinais digitais em sinais analógicos para que eles possam ser transmitidos. Este dispositivo é de entrada e saída e ele modula e demodula a frequência. Ele recebe e ele envia. Então, letra B é a resposta correta. 1 e 3 são verdadeiros. E aí vem mais um aqui, ó. Um técnico de informática precisa instalar um dispositivo que sirva para entrada de dados em um computador. O dispositivo dela, dessa natureza, é o... Então, o que é? Monitor, projetor, teclado, pano de ouvido, que a gente sonha. O único que se enquadra nesse perfil é o teclado. Tá? Olha lá, ó. Letra C. São considerados dispositivos de entrada? Letra A. Letra de código de barra de joystick? Sim. Leitor de código de barra é aquela leitura que é feita. Leitor de código de barra. E o joystick é aquele controle de videogame. Não é antigo? Então, a resposta correta é letra A. Julgues itens abaixo sobre o tipo de periférico. Vamos dizer assim, primeiro, o scanner é um tipo de periférico apenas de entrada? Sim. Número 2. Número 2. Disquiz é um periférico apenas de entrada? Não. Disquiz é o quê? Entrada e saída. Número 3. Monitor de vídeo é um periférico de saída? Sim. Número 4. A placa de rede é um periférico apenas de entrada? Não. Então, aqui, a resposta correta é letra D, viu, pessoal? Não deu para eu colocar a resposta aqui. Apenas os itens 1 e 3. Vou colocar aí. E a última pergunta, ó. Segundo Gabriel Torres, embora o computador seja um objeto fantástico, não nos adiantaria em nada se ele não pudesse receber dados do usuário ou responder ao processamento executado de alguma forma. Por isso, existem diversos dispositivos de entrada e saída. Assinar a alternativa que não corresponda a um dispositivo de saída. Qual é que não é de saída? Ele diz assim, projetor de vídeo, saída. Carreira de som, saída. Impressora, saída. Teclado, entrada. Então, a resposta correta é letra D. Tá bom? E eu finalizo aqui essa nossa videoaula aqui dizendo com essa frase, ó, do Leandro Karnal, que eu gosto muito aqui de escutar as palestras dele que tem aí no Facebook e no YouTube, né? A inveja é um tipo de cegueira. Ela é a dor pelo sucesso alheio. Por isso aqui, eu vou encerrando aqui essa videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado. Vai dormir uma pausa, eu peço, leu o enunciado, leu as alternativas e vai respondendo com calma. Tá bom? Vai dar tudo certo. Coloca aí no comentário, eu peço, dá um like. Se inscreve no canal aqui, pra gente ver, eu peço. Vai dar tudo certo aqui pra mim, pra vocês, eu peço. Espero que eu tenha ajudado vocês aí. Tá bom? Obrigadão.